O sonho da terra própria, ele se consolida não só quando as pessoas têm a propriedade. É preciso ter o documento da terra, porque proprietário ou ocupante de terras públicas que não tem o documento da terra é igual cidadão que não tem identidade e CPF. Tem um imposto que chama Imposto Territorial Rural. Esse imposto é arrecadado pela Receita Federal. Quando o município faz um convênio com a Receita, esse dinheiro fica para o município. Mas como grande parte dos municípios brasileiros não tem o convênio com a Receita, esse recurso vai para o governo federal. E é aí que eu apresentei um projeto para que esse recurso do ITR, Imposto Territorial Rural, que fica com o governo federal, que ele seja destinado ao INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Porque só o INCRA estruturado, com recurso para equipamentos modernos, contratar profissionais, é que o sonho da terra própria vai se consolidar. Existem quase um milhão de famílias assentadas, grande parte delas não tem o título definitivo, tem também mais de meio milhão de pessoas que estão em terras da União, terras do governo federal e não tem o documento da terra. Então, o meu projeto é para garantir recursos para o INCRA cumprir seu papel de fazer a documentação das famílias que vivem o sonho da terra própria. E esse sonho só se consolida quando ele puder abrir a porteira e saber que ele tem o documento da terra, a propriedade é sua. Vamos aprovar o projeto, garantir o INCRA forte para cumprir seu papel e fazer a regularização fundiária. da reforma agrária e de outros produtores rurais que também são ocupantes de terras públicas e com o documento da terra vão poder fazer financiamento, tirar nota fiscal, aposentar no futuro e fazer o que eles sabem fazer e fazem muito bem, que é cuidar da terra, do meio ambiente e produzir alimentos. Grande abraço e vamos juntos!